Explica ali o que que tá acontecendo. Esse é o sistema de pronta entrega diferenciada da Cellcon. Pra você, cliente Shop Tour, onde você vem até a loja, escolhe a configuração que você imaginar, meu vendedor vai ver a disponibilidade de todas as peças no estoque e você vai acompanhar a montagem do início ao fim, ou seja, a separação das peças, processador, memória, HD, instalação de Windows, teste de internet, tudo que você imaginar na montagem do equipamento, você vai acompanhar na Cellcon. Isso é segurança e credibilidade pra você que quer comprar um equipamento. E cliente feliz. Cliente feliz. Todo final de semana aqui na Cellcon, você pode participar de uma aula, de uma instrução sobre Windows, Word, Excel, internet, tudo que você imaginar na utilização do seu equipamento, a gente te disponibiliza aqui um telão, onde você vai tirar todas as suas dúvidas e também se divertir onde tem vídeo ok. É muito legal, final de semana aqui é uma festa na Cellcon. Tem qualquer configuração e a gente sempre acaba passando exemplos de preço. Vou passar o exemplo que é um AMD 500 com 64 MB, monitor de 14 polegadas e kit multimídia, essa máquina básica, preço à vista, R$ 1.199,00 ou 0 mais 24 de R$ 79,71,00, sendo a primeira pra 30 dias, recebe equipamento na sua casa em 48 horas se você comprar por telefone ou retira na loja, pronta entrega a hora que você quiser. E olha, aproveita viu, porque realmente um super atendimento que a Cellcon tem na hora de você comprar o seu equipamento, quer fazer um pacotão, quer comprar algum periférico, você também tem aqui. Não é à toa que chega tanto equipamento, dá pra mostrar? É legal demais, né? Pode mostrar, vamos mostrar. Chega bastante equipamento aqui na Cellcon, então pode começar a ligar 6190-5600, ou vem até a rua Visconde de Itaboraí, número 318, no Tatuapé. Repete o telefone. 6190-5600. Pra você que quer comprar o seu equipamento, quer um ótimo atendimento, esse trabalho diferenciado, que você acompanha a montagem do seu próprio equipamento, poxa, é agora, não é? Pode correr aqui pra Cellcon. Corre!